Fala comigo Ai, que nojo Me mandou tomar pacote Ai Ai, tá apertado, engraçado, eu já adivinei Eu sou horrível Mano, o bagulho tá lá três de noite, três de dia, tá no sol, na terra Quando o céu e uma De novo Você escove os dentes quantas vezes por dia Pra ser que você gozaia a boca, escove todas Mesmo, sabe Aquilo lá Leite Eu odeio leite Eu não sei o que eu Sem problema mental, animal Tá bêbada Quero é isso Isso é consumar Por que você tá... Parece a mãe Tá melhor? Sortei Chega ainda Que delícia, amor É? Te amo do jeitinho com você Tá bom 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 do jeitinho com você